Você vai ver um pequeno trecho de um pedreiro que ele ficou milionário Morou na rua, passou fome, ele ficou milionário E de repente ele perdeu tudo E eu estava com um problema de síndrome do pânico E foi tudo muito novo as coisas pra mim Pô, eu não tinha dinheiro pra comprar uma Amitex De repente eu tenho dinheiro pra comprar carro, tenho dinheiro pra comprar fazenda Eu tenho dinheiro pra tudo e não sabia me lidar com aquela situação É, eu fui preso por usar a colete à prova de bala Por não ter o direito de defesa de pedir pra alguém buscar os documentos Nessão Brasileira, o meu amigo Produções Alô, Marmito! É nóis mesmo, vagabundo! Ah, mas isso não vai dar certo Senhoras e senhores, estamos em São Paulo, em Leme E a gente veio contar aqui uma história pra você É uma das histórias mais fantásticas que eu já apresentei aqui no canal Esquece ovnis, lendas, tudo que a gente já mostrou Que é uma novela que a gente vai mostrar aqui no canal Que vai servir pra você como um pontapé pra tua vida Pra você ter muito cuidado em quem você confia Pra você ter muito cuidado aonde você pisa E principalmente contar as suas ideias E pensando nisso, a gente traz aqui uma história de superação muito grande Uma história que pode servir de exemplo pra você Pros seus filhos e os filhos dos seus filhos Eu vou mostrar pra você aqui no canal Você vai ver um pequeno trecho de um pedreiro que ele ficou milionário Morou na rua, passou fome, ele ficou milionário E de repente ele perdeu tudo por causa de escolhas Não escolhas erradas, mas sim de escolhas de suas amizades Esse pedreiro ele criou um produto, um produto revolucionário Um produto que mudou o mercado da construção O pedreiro que ficou milionário e criou esse produto Que é sucesso no Brasil e no mundo No mundo Um produto único E ele chegou no ápice Chegou a ficar milionário Seu menino sabe o que é milionário? Milionário Já tinha passado fome e tudo mais e do nada Comprou fazenda e de repente do nada voltou a ter nada Uma história que vai servir de exemplo pra você Que hoje ele já tá começando a caminhar novamente com suas próprias pernas E criou novamente, olha só a mente do professor Pardal Os caras retiraram tudo dele, tiraram a vida praticamente dele E agora ele dá a volta por cima criando um outro produto Chamado V Brasil Veda Lages em Porta Presta atenção, imagina, você tem uma ideia revolucionária Você fica milionário e você acredita no amigo do amigo Que o amigo do amigo... O cara ficou pobre E agora volta a estar novamente de pé Foram muitas pedras E eu convido você pra assistir até o final Que a gente vai fazer em vários episódios Pra você ver essa história fantástica Você vai ficar revoltado, você vai chorar, você vai sorrir Porque é fantástica Uma história da vida real Que a gente vê aqui em São Paulo Pra mostrar pra você O pedreiro que ficou pobre Não, vamos falar assim O pedreiro que ficou milionário e depois ficou pobre Aí depois ficou pobre Agora tá ficando de novo milionário Tô cansado dessa agonia De ficar rico, ficar pobre Ficar rico, ficar pobre Você tava tomando champanhe Eu até brinquei com você Você chegou a primeira vez que foi gravar com a gente lá em Santa Catarina Tô andando comigo de BMW Agora aqui Você tem quantos anos hoje? 39 Passou fome desde quando? Cara, minha história mesmo se for contar Eu vou ter que fazer uns 10 vídeos, cara Eu saí da casa do meu pai e da minha mãe Eu tinha 13 anos de idade Fui pra Foz do Iguaçu Cheguei na rodoviária Cheguei lá... Sem nada? Sem nada Fiquei morando numa varanda de um bar Por uns 15 dias Aí arrumei um serviço de ajudante de pintor E fiquei trabalhando com o pessoal Depois voltei Voltei pro Paraná Do Paraná eu fui pra Santa Catarina Em Santa Catarina comecei a trabalhar de gesseiro e pedreiro Aí dali eu montei minha primeira empresa Só que aquela questão Pô, eu tenho a segunda série primária Pro pessoal de casa entender Você criou um produto revolucionário Como sem estudo você criou aquele produto Que é pra explicar pras pessoas o que que é esse produto Cara, meu produto Ele é um impermeabilizante A base de nanotecnologia Eu sou o único ser humano A inserir a nanotecnologia na construção civil Com a segunda série primária Você fala, mas como? Quando eu era gesseiro Eu fui fazer a obra de um professor E ele me deu quase 4.500 livros Quando eu vi que o chicote ia estralar pro meu lado Eu falei, opa, peraí Aí eu abri um livro Eu nunca tinha lido um livro Aí eu abri um livro Chamava O Príncipe de Maquiavel Aí peguei e li aquele livro Pô, achei interessante pra caramba Aí passei a procurar mais conhecimento Aí eu pedi os livros emprestados pro professor Ele falou, ó, eu te dou Aí você tem que levar na mão Cara, foi dias carregando de carrinho de mão Cara, eu acabei me apaixonando por leitura Você leu um livro E acabou criando um produto químico É Um produto químico Como chegou nisso? A Ciclopédia Barça tinha todas as versões Então eram muitos livros E eu me apaixonei, cara, por química e física Pô, o negócio é espetacular Aí eu comecei a trabalhar com química e física Aí um dia eu assisti um vídeo de Steve Jobs Que ele dizia o seguinte Ou você nasce milionário Ou você ganha na Mega Sena Ou você casa com uma mulher rica Ou desenvolve alguma coisa Eu falei, bom, os três primeiro eu perdi Falei, então eu vou desenvolver alguma coisa E eu fui fazer um trabalho, cara E eu me lasquei na pousada da fazendinha Lá em Campo Morão, no Paraná E eu me lasquei porque eu dei garantia Eu usei os melhores produtos do mercado Fui lá e fiz, tá? Só que, cara, era uma adega subterrânea Debaixo de represa e piscina Você imagina a umidade que tinha ali E eu dei garantia E eu honrei Um produto que o cara nem conhecia Não, um produto do mercado Então, peraí Você foi fazer um trabalho E lá dentro dessa estrutura Estava cheio de infiltração E você usou um produto que já havia no mercado Que já havia no mercado E dei garantia com o contrato assinado Foi uma obra cara Me lasquei Oito meses depois A intimação extrajudicial Para dar garantia do trabalho Tá vendo? Você que aí que trabalha com construção Presta atenção E você principalmente Que vai construir Cuidado com aquelas marcas Que você não conhece Porque essa daqui Presta atenção Isso aqui não é propaganda não Você vai ver o produto Calma aí Aí eu peguei e pensei assim Não, pera lá Eu não vou mais usar isso aqui não Eu vou desenvolver O meu impermeabilizante Aí eu passei a estudar O que existia no mercado A maioria era feito A base de estearatos Óleos graxos E emulsão de petróleo Óleos graxos É orgânico O hidróxido de carbono A causa do apodrecimento dele Ele apodrece Base de petróleo É um óleo Ele evapora com o tempo Exemplo Todo mundo que é pedreiro aí ó Se eu tiver mentindo Pode escrever aqui embaixo No comentário do Djalma Se eu tiver mentindo Você vai reformar uma obra antiga Que foi colocada manta asfáltica A hora que você arranca o contrapiso Ele tá desplacado E a manta asfáltica Tá só o pó A emoção asfáltica A emoção A base de petróleo Evapora com o tempo E não funciona Por mais de 2, 3 anos E isso é fato Eu sou pedreiro Desde os meus 13 anos de idade Eu comecei a trabalhar com obra Desde os 13 anos de idade Que é isso que eu ia te falar Você é um pedreiro E você acabou virando Um professor pardal Um químico É, eu ganhei um diploma Da Universidade Salamanca Na Espanha Como químico e físico autodidata Hoje não pode ser que eu não tenha um diploma Hoje eu tenho um diploma De uma universidade internacional Então se alguém falar que você é curioso Hoje não mais Hoje eu sou diplomado É autodidata Mas eu sou diplomado Eu comecei a estudar Falei não, pera lá Como é que eu coloco Um produto orgânico Ou a base de petróleo Em ambiente aquoso Que vai receber Um exemplo Uma laje Recebe a chuva e recebe o sol Aí eu falei Eu vou criar um produto Que não aceite água Aí passei a estudar Uma molécula menor Que os átomos da água Aí eu cheguei a conclusão Que se eu rompesse A molécula do cimento Abaixo da molécula da água Eu conseguiria Fazer com que a água Não penetre nele Fazer um produto hidrofóbico Tá entendendo? Agora pera aí Que a gente vai dar uma foto E a gente vai mostrar pra você O que que é esse produto E aí ele vai dizer mais pra você Presta atenção Que você vai ficar doido Seu menino Ele falou, falou E a gente vai mostrar pra você Aqui o que que é Esse imperme... o que? Impermeabilizante hidrofóbico O que acontece? Pera aí cara que eu vou botar O nome do meu menino Que é esse nome de impermeabilizante É impermeabilizante Isso mesmo Agora a gente vai mostrar pra você Na prática Aqui o que que a gente tem aqui Aqui é água Como São Paulo é meio frio É diferente lá do norte Eu não vou tocar Não que eu não goste de água Mas é pra evitar a fadiga né E aqui o que que é isso aqui? Esse aqui é o produto Isso aqui não é aquele veneno Isso aqui não é pra judiciar a saúde O cara pegar um câncer sei lá Não O pessoal fala assim Ah mas isso aí é como é que eu vou usar Numa caixa d'água Como é que eu vou usar em algum produto Isso aí é veneno cara E o fome veneno Isso é amor É eu percebi Nem pra ele morrer sozinho né Não ele tem sempre que botar alguém nisso né Olha atenção mas não é comestível né Pra deixar bem claro entendeu O produto é 100% mineral Era bom ele ter combinado isso sabe Mas tudo bem vamos Que que é o produto dele pra você ter uma ideia ó Aqui é a água aqui é o produto Ele vai colocar a mão Olha só como a água não penetra A molécula dele é menor do que a água Então a água não consegue romper a barreira dele Tá vendo ó Olha eu posso colocar a mão ali ó É já colocou a boca pra colocar a mão E ó é sequinha Seca ela sai seca O pessoal fala assim Tá mas se não mistura com água Como é que faz a massa? Isso Como é que vai colocar lá Pra não ter filtração se a água não entra nele? O produto antigo que você fez a matéria pra nós lá Ele era 4kg por saco de cimento Era o produto mais carga mineral Hoje a Ave Brasil ela vende só o produto puro Pera aí deixa eu ver se eu entendi Você inventou um produto E você aprimorou um produto O que era bom ficou melhor ainda Exato O antigo era 4kg por saco de cimento Usando uma carga mineral Como um regulador de densidade É de densidade Então a gente regulava a densidade com carga mineral Não vai ficar tranquilo Tá parecendo a vovó Mafalda Aí O UV Brasil ele é 100% mineral 100% puro A gente usa só meio quilo em um saco de cimento Aquele produto que você fez foi só uma experiência A evolução está aqui A evolução está aqui Ele é um produto com a molécula menor que a molécula da água Então a água não entra dentro dele Eu fui a única e primeira pessoa a inserir a nanotecnologia dentro da construção civil E a vantagem desse produto é que ele também é isolante térmico Você pode fazer uma massa com ele Que fique bem explicado Não é o produto que dá isso sozinho Eu faço uma massa com o polímero que eu uso dentro dele Com um meio centímetro de espessura E coloco mil graus celsius nas costas da minha mão Tá daquele negócio Não tá aqui não né Tá não né Maçarico A gente ia tocar fogo nele ali Eu coloco maçarico com mil graus celsius na minha mão Não existe manta térmica hoje no mercado que suporta mil graus celsius A não ser o polímero Aí o pessoal vai A gente vai ter que fazer isso Até o final desta matéria A gente vai fazer isso A gente vai pegar o negócio e vai fazer aqui Como é que o cara vai utilizar um produto que não entra água? Como é que ele vai usar na construção dele? Aí ele funciona o seguinte Dentro da bitoneira A proporção de produto para a proporção de cimento e agregados dentro da bitoneira É muito insignificativa É meio quilo Com a fricção mecânica Friccionar mecanicamente Ele vai aceitar As moléculas vão se abrir E ele vai aceitar a água também Ah Olha só que interessante Aí ele aceitou a água Agora se eu pegar o produto puro e colocar aqui Ou se eu pegar a areia sequinha Misturar com ele E colocar dentro da água A areia também não molha Só vai molhar se eu mexer ela Então assim, esse produto cara Dia 16 de outubro de 2016 A minha esposa me ligou e falou assim Amor, acabou a comida Não tem nem ovo para fritar para mim e para o neném comer Vê se traz o marmitex Cara, eu não tinha o dinheiro do marmitex Só que eu já tinha terminado de desenvolver o produto Eu já tinha conseguido Eu consegui mil baldinhos emprestados com um amigo meu Ele tinha uma fábrica de alimentos Ele me deu mil baldinhos para me começar E eu fiz os potinhos Eu e ela lacramos com ferro de passar roupa E comecei a sair na rua vender Aí eu fiz um vídeo E desafiei um youtuber da construção civil No outro dia O vídeo dele bateu 1 milhão e 600 mil visualizações Isso no sábado Na segunda-feira Três empresas me ligou Na terça-feira Eu fechei o contrato com essas três empresas Sem ter uma betoneira Sem ter um quilo de produto Assim, um balde, né? Eu tinha uns pequenininhos Mas o que eu tinha Já tinha negociado Não tinha nada Eu chamei O pessoal veio Fizeram reunião comigo Eles vieram e confiaram Aí um depositou 500 mil Outro depositou 200 mil Outro depositou 100 mil Resumindo Eu dormi pobre E acordei mais ou menos Já tinha ali 1 milhão, 180 mil reais na casa Quem não tinha para comprar uma marmita Agora já comprava um restaurante E nisso, cara Eu tinha um cabra Porque para mim era meu irmão O cara que me tirou Eu estava morando na rua em São Paulo Anteriormente Ele foi lá, me buscou O cara me tirou da rua O cara me ajudou pra caramba E ele era meu patrão Eu trabalhava de ajudante de motorista Descarregando caminhão de bloco e cimento Porque até não tinha voltado recém Para Santa Catarina Não tinha trabalho Eu peguei e falei para ele Cara, administra esse negócio para mim Tudo 50% E aí... Começou a abrir uma porra E aí começou a abrir meu toba Para ele colocar com força Ah, não sei Vamos ver na hora, né? Tem uma técnica É um produto que não é veneno Que ele colocou na boca dele e espilou Agora nós vamos colocar isso aqui tudo na prática Vamos mostrar detalhe por detalhe, passo a passo O que eu vou falar para você A história é fantástica A história de vida dele O cara vai misturar aqui com a água na bitoneira Plá, plá, plá Exatamente Aí, massa de cimento Depois que for aplicada com o produto Ela vai estar inerte Paradinha Então ela não vai ter fricção De novo Ela não vai ter mais fricção mecânica A partir dali ela se transforma Em um substrato Ou uma massa de cimento Hidrofóbica Ela não aceita mais Aquela umidade que sobe do rodapé Ela não aceita mais Aquela umidade atmosférica Quer dizer Então a construção Não vai entrar água Não vai ter infiltração Não, não, não Aí é onde está a magia Atenção, pedreiro, construtor Então... Mas como é que você desenvolveu? Cara, eu fiz um paralelo Entre o corpo humano E a construção civil A maior patologia do corpo humano É o câncer A maior patologia da construção civil É a infiltração E eu consegui a cura Aí por isso que eu... Mas como é que você ficou melhor do dia pro outro? Cara, ganhei dinheiro do dia pro outro Três meses depois desse episódio que aconteceu Eu já estava andando de BMW Eu já tinha... Já estava morando em mansão Ou já tinha construído casa pra minha mãe Já tinha andado casa pra minha ex-mulher Ou seja Eu arrumei a minha vida e a vida da minha família O que que aconteceu no meio do caminho? Aí vem aquela questão Meu camarada Já viu meu jeitão Que já me conheceu Ou seja, deu pra ser o jeito que você vê Eu não perdi a minha essência Eu cheguei a ter 8 milhões de reais na minha conta Sobrando E eu andava descalço na rua Conforme eu andava quando era peão Eu tratava meus amigos de obra Normalmente da forma que eu... Não mudou nada Não, não mudei nada Quem era Gilberto era Gilberto Quem era André era André Quem era André era André E eu era o seu infrutuoso Não mudei nada Aí onde começou a briga total Foi numa exposição que nós fizemos na França Ou seja, olha o orgulho E eu estava com um problema de síndrome do pânico E foi tudo muito novo as coisas pra mim Pô... Não tinha dinheiro pra comprar uma Amitex De repente eu tenho dinheiro pra comprar carro Tenho dinheiro pra comprar fazenda Tenho dinheiro pra tudo E não sabia me lidar com aquela situação Aí eu não fui pra França Porque eu entrei no avião Fiquei com pânico Saí Lá na França O pessoal que cuidava da parte de marketing Foi proibida de falar o meu nome Você criou o produto Mas não podia falar o teu nome? Não, por quê? Foi proibido Porque o meu sócio Que era meu patrão Que eu dei 50% pra ele Falou pro pessoal Que não era mais pra promover o meu nome Que era pra promover a marca Que o meu nome Que eu era um simples pedreiro Que eu estava naquela hora Bebendo cachaça Que era o que eu gostava de fazer Eu nunca bebi na minha vida, meu parceiro Eu nunca bebi Ou seja, começaram a defamar a minha imagem Peraí Ele me ajudou Um ajudava o outro Não, peraí, peraí Você criou o produto Ajudou o cara E o cara conta a história Que ele que te ajudou Não, no começo, antes da empresa Ele te ajudou Ele me ajudou Eu passei uma situação difícil Então vamos falar o certo Ele te ajudou É, ele pegou Eu liguei pra ele Ô meu irmão, como é que você tá? Não, não tô mais em São Paulo não Tô em Aracaju, cara Beleza, trouxe o cara Falei, não, vem embora Mandei meu cartão de crédito pra ele Ele comprou a passagem Veio, chegou comigo Lá dentro daquela BMW Que você andou comigo Começou a chorar Tava com a conta de água e luz cortada Não sei o que Eu peguei e falei, não, cara Vou te ajudar Peguei e mandei 15 mil Paguei a conta Não xinga a mãe da Kenga desse homem Eu limpei o nome dele Montei uma distribuidora pra ele Que ele mesmo fala no vídeo Ele mesmo fala Você retribuiu a amizade que ele te ajudou E aí, meu amigo Falei, bom Eu tô com 8 milhõezinhos na conta Meu nome tá bonitinho Cara, aqui Esse cara é meu braço direito É meu camarada Meu brother É O outro tá me passando a perna Que eu tô sabendo Eu falei, eu vou comprar uma casa na Bahia Vou embora pra lá E vou botar ele pra cuidar pra mim Pronto, resolvido o problema Resolvido o problema Tomei no boutique igual galo gay Aí, meu amigo Tô lá eu bem sossegado Aí ele chega Ô, meu irmão Os cara tá te passando a perna, velho Que aquele cara lá Tá te passando a perna Porque é o seguinte Só que eu não tenho poder Lá dentro Sem poder lá dentro Eles não deixam fazer nada E já foi container pra Moçambique Sem você saber E já foi container não sei pra onde Estão te roubando Ou seja, ele foi no teu psicológico Jogando os podres dos caras Pra tentar puxar a sua confiança Aí eu peguei e fui lá, meu camarada Falei, não, pera aí Eu vou passar uma procuração Te dando plenos poderes pra você Olha, nem ter passado pra mim Aí eu quero ver esse fio de rapariga Querer bater de frente contigo Fui lá e pô Pra você que tá do outro lado Presta atenção como é que é Que o inimigo é maquiavélico Vou resumir aqui Ele articulou dizendo Que os demais passavam a perna nele Plantando uma semente E dizendo Assina aqui Que eu vou representar você Vai vendo Exatamente Aí o que que aconteceu Alguns dias depois ele volta Com um monte de documento Meu amigo, ó Só assina isso aqui pra mim Assina isso daqui Assina isso daqui E eu, cara, eu tinha uma confiança tão grande Que nem leu Que nem... Tem hora que me dá vontade De fiar os dois dedos no botique E rasgar até chegar na orelha Só assinei Ele pegou, correu Foi lá no cartório Reconheceu por semelhança Eu nunca entendi isso no cartório Que o cartório tem essa função Pra você comprar uma moto velha A pessoa tem que tá lá ao vivo Aí pra uma empresa de 60 milhões de reais O cartório vai lá e autentica por semelhança Alguém pode me dizer aí como é que é isso Assinatura por semelhança Porque pra mim semelhança é falsificação É, semelhança é quando você chega lá com a assinatura O cartório olha e é... Parece É semelhante Parece, mete bronca É, vai lá e pau O negócio Mas aí não tem problema não O problema é que um balde do produto Custa 500 reais no mercado Certo E sabe o quanto que ele pagou Nas minhas cotas no contrato Que eles apresentaram na justiça Que compraram a minha empresa? Sim 400 reais Ganhava milhões E a empresa valeu 400 reais Ah, parece que você tá valendo um balde Tô valendo com o gato em terra 400 reais Um produto revolucionário pra vários países Que valeu 400 reais Pegaram a minha empresa E transferiram pro nome do jardineiro Do cara que era meu patrão Brasil, seu menino Seja bem-vindo, país de todos Seja bem-vindo, país de todos Voltei ao zero Ao zero Chegou ao ponto de eu fazer uma campanha Quem acompanha meu Facebook Fazer uma campanha no Facebook Pedindo dinheiro pra completar a viagem Que eu tava fazendo pra Brasília Que é a outra história mais cabreira Calma que tem mais Nisso, o Wesley do canal do Pulo do Gato Me ligou e falou Chefe, eu estava aqui numa reunião E eu escutei de relance uma coisa Vai embora daí Porque eles pagaram pra te matar Minha ligação gravada tá anexada no processo Aí esse cara falou pra mim assim Só que é o seguinte, cara A gente não faz covardia A gente tem uma diretriz A gente não faz covardia Ou seja, os caras foram fazer maldade Mas aqueles que eram pra fazer maldade Eles tinham uma consciência De que não fazer a coisa errada Não fazer a coisa errada Aí me mostrou Me deu o nome Sargento tal Fulano tal E levou o cara na minha casa E eu gravei a conversa Que tá também no processo Peraí, ele levou o cara Que ia te matar na tua casa? Ele levou o cara O intermediário Pra pagar os 140 mil reais Pra me executar Caramba! Tá tudo gravado e tudo na justiça Então além de te tomarem a empresa O produto Pagaram pra te matar Pagaram pra me matar Aí meu amigo Eu com a ligação do Wesley Eu com as ameaças por telefone Ele mandou uma ameaça pra mim assim ó Da cadeia você escapou Mas da bala você não escapa Também tá na justiça O print da conversa dele Aí eles foram embora Ele falou assim ó Pode ir lá apresentar o áudio Conversa tudo Só que é o seguinte Vai na delegacia de Teixeira de Freita Porque se você for na daqui Os caras vão me lascar contigo Porque eu não confio Eu falei não Eu vou aqui Eu vou aqui Cheguei na delegacia No último dia do mês Ninguém me atendeu Volta amanhã Foi de tarde Ninguém me atendeu No outro dia eu fui até um advogado Falei doutor quero que o senhor vá lá comigo Pra me registrar um B.O. Porque eles tão se negando a registrar um B.O. Por ameaça de morte Botei meu colete à prova de bala Temendo o pior Temendo o pior Contratei dois seguranças Com o resto do dinheiro que sobrou do trator Cheguei o advogado E fui pra delegacia Chegou na delegacia Chegou na delegacia Cheguei na delegacia Doutor aconteceu isso, 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 isso 9 horas da manhã Ele senta aqui e aguarda Não pode ser pra almoçar O senhor fica aqui e aguarda Pede pra alguém trazer comida pra ti Minha mulher foi lá e comprou uns pastéis Foi você né filho Tava comigo Meu filho foi lá e comprou uns pastéis Ah ele é seu filho? É meu filho Meu filho mais velho, não lembra dele lá em Santa Catarina? Vem aqui Não 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 Fica de pé Não, senta, ele bota medo em pé Senta, senta Não, tu bota medo em pé Quantos anos tu tem menino? Eu tenho 19 Tu tá comendo aqueles produtos Pra crescer desse jeito? É Não E o que é que eu vou falar que eu não sei Cheguei na delegacia E nada, e nada, e nada, e nada Feita-feira, dia 1º de abril No dia da mentira Mentira Você foi preso porque usava colete Pois é Aí o delegado pegou e falou assim Sou Silvio O senhor tem os documentos desse colete? Falei, tenho O senhor pode apresentar Meu doutor não tá comigo, tá em casa Ah, o senhor não tá portando o documento? Falei, não Então o senhor tá preso Pelo artigo 14 por porte de arma ilegal O senhor está preso Sem fiança O senhor vai pegar 6 anos de prisão Oxe Aí eu falei, tá tirando doido? Ele falou, não, o senhor tá preso Falei, não, chamou meu advogado Não, o senhor advogado não pode mais entrar Que você a partir do momento agora Só com a justiça O senhor está preso E me levou pro presídio, doido Você foi pro presídio por causa do colete? Fui pro presídio Fui pro presídio Falei, doutor Vou pedir pro meu filho buscar os documentos Não, agora você vai apresentar a documentação na justiça O senhor está preso Isso porque eu falei o nome do PM Que estava envolvido com o meu assassinato Ah Entendeu? Tava tudo interligado Aí ele pegou e falou assim O senhor está preso E me meteu, ó O gema me jogou no camburão Me arrastou pra Teixeira de Freitas Direto pro presídio É, eu fui preso Por usar colete à prova de bala Por não ter o direito de defesa de pedir pra alguém buscar os documentos Só que na cabeça deles eu não tinha os documentos Beleza Meu filho ligou pro advogado O advogado falou Colocatou toda a documentação do colete Mandou pro juiz O juiz falou Aí descascou o delegado Aí descascou Não havia procedência E aí meu amigo Fiquei com o Butico que não passava uma agulha ensaboada Perdeu tudo Foi preso Estava sendo cercado Perseguido por polícia E assim sucessivamente A gente vai dar uma pausa pra essa primeira parte Porque tem mais emoções ainda Calma Pega aí Toma uma água Porque vem coisa pesada Pesada E ainda O teste do produto revolucionário Que fez o pedreiro Que passou fome Ficar milionário Voltou novamente pra marmita E agora está reconstruindo a sua vida novamente Com os meninos de 19 anos que tem a orelha aqui O menino grande Não sai daí Relaxa Que já já a gente volta O cão foi quem botou pra marmita